MÚSICA MÚSICA Pega embaixo MÚSICA Pegou, olha Bate de novo Não vai de novo Olha um caminhão plataforma ali, ó Tá doido, cara Vim aqui no DIC agora, vim de barco Olha aqui, ó Olha aqui E tem um caminhão plataforma ali, cara Não consigo ver a gabine dele, ó Mas a plataforma tá ali, ó Olha aí, ó Que loucura o rio, ó Botando pra fora Olha aí, ó Que loucura, ó Estourou o DIC aqui, ó Abrimos uma cratera aqui pra subir em cima do telhado da casinha de bomba Tá tudo alagado ali embaixo Botei uma geladeira ali pra poder subir pra cima Eu acho que quebrei a perna, o joelho E tá As bombas ligadas lá Não consigo entrar lá dele pra desligar também Tem que alguém ir lá pro outro lado e lá desligar lá Olha só Eu acho quebrei a perna Essa aqui ó, essa aqui tá prendendo esse telhado que é a minha. Essa aqui é do tio velho, é do velho aqui né? É do veinha aqui. É do veinha aqui. Ó o guri disse que tava pra metade da janela, que metade da janela, já tá na metade do telhado. E aqui é o Alessandro que tem o bairro ó. Filho da rosa? É. A casa da dona Nersi ali, a mãe do Gilson. O Fernando achando que não, eu disse pra ele se ontem de manhã já tava, como é que não ia tá agora? Ó pessoal, o Osvaldo Aranha, começo pertinho da BR-116 ó, indo tudo pra Independência já. Quem tiver no outro lado, Independência, Mauá, esse lado, tiver a oportunidade de sair tirar as coisas, pode tirar, que a água tá forte. . A água tá subindo agora na Dom João Becker, aqui na frente do ginásio, me parece que tá vindo da rodoviária. A água tá subindo agora na Dom João Becker, aqui na frente do ginásio, me parece que tá vindo da rodoviária. Pessoal, agora 23 e 21, aqui na Praça da Biblioteca, Rua São João com Oswaldo Aranha. Já com bastante água mesmo. Pro lado de lá, que estaria Donata e pra cá, Centro. Meu Deus, misericórdia. Aqui é a pracinha, em frente à Casa do Chiru. Ali é a Rua 2. Na Casa do Chiru já entrou, ó. Tá lá no pé da janela, já. Entrou na parte de baixo, na Casa do Chiru. Ali já tem carro dentro d'água, aqui na Rua 2. Bem complicado, meu Deus do céu, misericórdia. Aqui é a minha rua, que já tá vindo cheia de lá pra cá. Os carros já estão de molho dentro d'água. Meu Pai Eterno do céu. E pra lá, ó, em direção à Rua do São Jorge, já tá tudo cheio. Aqui é a nossa rua. Ainda tá... Tá impulsada mais lá pra frente ainda. Mas não sei não. Se logo, logo não vai, né... Chegar nas nossas casas. Vamos subir na parte de cima e... Esperar, ver o que Deus tem pra nós. Misericórdia. Misericórdia.